Música Olá, aberto o debate público sobre a regulamentação do marco civil da internet. O portal foi lançado para receber sugestões da sociedade. O marco civil da internet estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da rede mundial de computadores no Brasil. Para falar sobre o assunto, convidamos Gabriel Sampaio. Ele é secretário de Assuntos Legislativos do Ministério da Justiça. Olá, secretário. Seja bem-vindo à NBR Entrevista. Olá, Carla. Obrigado. Bom, cada vez mais as pessoas utilizam na internet, seja para se comunicar, para trabalhar, fazer negócios, enfim. No mundo de hoje, é uma ferramenta fundamental? Uma ferramenta fundamental para toda a sociedade, em todas as suas atividades e para nós, o Ministério da Justiça, o Governo Federal, é uma ferramenta fundamental para a democracia. Entendemos cada vez mais que a internet pode ser uma ferramenta para aproximação dos cidadãos em relação às pautas do seu cotidiano, as pautas que vão interferir na construção das leis, na construção dos atos normativos que envolvem o dia a dia das pessoas. E o brasileiro usa bastante essa ferramenta? Usa bastante. E até para falar do marco civil, desde a lei, desde a construção do projeto de lei, a população participou ativamente. Então, desde o momento em que o Ministério da Justiça, lá nos idos do ano de 2009, entendeu como fundamental a regulamentação, a criação de uma constituição para a internet, a população usou dessa ferramenta para trazer contribuições e certamente foi decisivo para que nós tivéssemos hoje uma lei comemorada no mundo inteiro, como a grande constituição da internet, vale para o Brasil e tem sido referência no cenário mundial como uma ótima lei. Bom, você disse que é uma espécie de constituição aí, né, para esse tema, né? O que diz, então, esse marco civil? Na prática, o que ele representa? O marco civil da internet, a lei do marco civil da internet, traz direitos de forma muito clara, traz garantias para os usuários da internet. Isso foi muito importante para o nosso país e até para o cenário global, porque muitas vezes se olha a internet como um espaço onde não se reconhece a importância desse espaço para a democracia. Muitas vezes se preocupam muito mais com a questão da criminalidade que ocorre na internet, enfim. O Brasil teve a capacidade de construir um debate sobre a internet que buscasse trazer os cidadãos para a construção daquilo que são os direitos, as suas garantias, a proteção da sua privacidade, a proteção do uso dos seus dados pessoais, a relação com as empresas de internet, com as operadoras, aqueles que fornecem a aplicação da internet para os usuários, que seja uma relação transparente, que respeite os direitos dos usuários. Ou seja, é um grupo de direitos e de garantias que fazem com que os cidadãos possam ter, a partir dessa lei, uma referência sobre tudo aquilo que deve reger a internet no nosso país. Estava assim meio solto, sem regras? O que faltava era modernizar as regras para as relações da internet. Então, por exemplo, há um princípio fundamental na internet que nós consolidamos nessa lei, que é o princípio da neutralidade da rede. A neutralidade de rede, ela trata de um tema que é muito atual em relação à internet. Então, nós tínhamos sempre a garantia da privacidade e outras garantias constitucionais, a liberdade de expressão, que é um princípio fundamental, que eles passam a ter, a partir do marco civil da internet, uma relação mais clara com o cotidiano do cidadão que usa a rede. Por exemplo? Então, por exemplo, é tratado no princípio da neutralidade de rede que aqueles que fornecem a conexão de internet para o usuário, aqueles que fornecem a conexão de aplicações, aqueles que permitem que o usuário possa ter acesso à internet, que eles não façam um tratamento que diferencie ou que não seja isonômico entre aquelas aplicações ou aqueles servidores que possam permitir ao usuário acessar algumas aplicações de internet. É preciso que as operadoras, ao fornecer a internet para o usuário, não criem formas de limitar o acesso do usuário a toda a esfera da internet, a todas as aplicações disponíveis na internet. Então, é um tema muito caro e muito sério para todos nós. Todos os usuários devem ter livre acesso aos conteúdos na internet. É preciso respeitar os modelos de negócio, ou seja, como são feitos os contratos para acesso à internet, mas o que não se pode é limitar a liberdade de expressão, não se pode limitar o acesso a determinados conteúdos. É preciso, então, que aqueles que fornecem o acesso à internet garantam a todos os cidadãos a liberdade de expressão e de acesso aos conteúdos na internet. Em relação à privacidade, o que muda, secretário? É muito importante o princípio da privacidade no uso da internet. Então, toda vez que um contrato disponha sobre uso de dados pessoais na internet ou temas que envolvem a intimidade do usuário, tudo isso tem que ser feito de forma esclarecida e só com a base do livre consentimento do usuário. Então, nenhum tipo de coleta de dados, de armazenamento de dados, de transferência de dados que digam respeito a mim, pode ser transferido sem que haja, do ponto de vista contratual, algo muito claro de que é possível a utilização desse tipo de dados e sempre deve haver o respeito à nossa legislação, à legislação brasileira na coleta desses dados. Ou seja, a privacidade é um princípio fundamental e tudo aquilo que envolve o uso de dados e possa ferir a privacidade do usuário, deve ser, só pode ser feito com a total aquiescência desse usuário, a total anuência, a total concordância, ou sempre preservando o não uso, garantindo que nada seja usado sem essa anuência. E me parece que essa é uma prática comum hoje, né? Nossos dados são compartilhados e a gente às vezes nem sabe, né? Só vai saber depois. Com o Marco Civil, ele já, desde o final de abril, quando aprovado, e aí no final de junho, quando ele passou a ter plena vigência, há total proteção por parte do usuário da internet para que não seja feito o mau uso desses dados. É certo que o país ainda precisa de uma lei mais abrangente que trate de dados pessoais, isso também é um tema que está sendo debatido, mas atualmente as regras do Marco Civil da internet protegem os usuários no seu cotidiano. Então, por exemplo, se você sai de um site que em algum momento tem algum dado pessoal seu, você pode fazer, você tem o direito de pedir a esse site que retire todas as suas informações pessoais dos seus provedores. Isso é uma garantia que o Marco Civil da internet dá aos usuários. Ou seja, a lei está trazendo essa segurança jurídica, né? Já traz essa segurança jurídica desde o ano passado, desde junho do ano passado, isso já está em vigor. Nós estamos numa fase que é a fase de regulamentação. Então, hoje a regulamentação ela vai envolver tanto a questão da neutralidade da rede, então nesse caso em especial, a lei ela traz algumas exceções para isso que eu expliquei em relação ao tratamento isonômico, do tratamento isonômico daqueles que fornecem acesso a aplicações da internet. Há exceções que a lei já aponta como os serviços de emergência. Então, para garantir o acesso do usuário a algum serviço de emergência, é possível haver uma exceção à neutralidade da rede. Isso, então, vai ser tratado no nosso decreto. Como é que, então, vão ser dados os critérios para que se identifique um serviço de emergência passível de gerar uma exceção ao princípio da neutralidade de rede. Isso faz parte do nosso debate público que está sendo aberto agora. Da mesma forma, a questão da privacidade dos usuários na rede. Então, há uma série de exigências para que todos os operadores da internet respeitem as regras em relação à privacidade do usuário. Então, é preciso que o decreto disponha de forma clara sobre essas regras quem deve apurar as infrações a essas normas, deixar um ambiente muito seguro para que o usuário tenha total confiança em relação aos dados que envolvem a sua privacidade. Da mesma forma, a lei trata da guarda de registros na internet. Então, toda vez que algum de nós entra na internet, é fornecido um protocolo de acesso quando se entra em algum site da internet. Então, é possível que haja, a lei permite que apenas durante um ano o registro em relação a esse acesso possa ser guardado pelos provedores. Quando você acessa, quando eu acesso um site em específico, também há informações a respeito desse acesso. Essas informações podem ser guardadas, nesse caso, por seis meses. O decreto vai dispor das formas de como vai ser feita essa guarda de forma segura, de forma a evitar que haja descumprimento a esse tipo de norma. Só é possível que o acesso a esses dados ocorra mediante ordem judicial. Então, todas as questões que envolvem a segurança relativa à guarda desses dados vão ser melhor delimitadas na regulamentação. E vocês estão abertos às sugestões da sociedade? Qualquer pessoa, então, pode participar? Exatamente. É fundamental que as pessoas participem desse debate. Ele está aberto por meio do portal do Ministério da Justiça, participação.mj.gov.br barra marco civil. Todos os usuários, basta fazer um simples cadastro, colocando o seu endereço de e-mail, o seu nome, e colocar todas as suas contribuições. Essa foi uma fórmula de sucesso que fez com que a lei atualmente vigente fosse uma lei de vanguarda hoje no mundo. Em vários lugares do mundo se fala da importância da lei brasileira, não só pelo seu conteúdo, mas pelo fato de ter engajado a população e usando da internet. Que é quem também está participando disso aí lá na ponta, não é isso, secretário? É importante ouvir quem está na ponta, né? Exatamente. Para nós isso é fundamental e nós estamos recebendo, desde contribuições a respeito dos temas que comentamos agora, como recebemos e publicizamos todas as informações no nosso portal. Se você fizer um comentário, todos aqueles que tiverem acesso e entrarem na plataforma vão poder ver o seu comentário, vão poder dizer se concordam, se discordam. Enfim, é um amplo debate democrático que vai ajudar e muito a presidenta da República a finalizar o decreto. Uma deliberação da presidenta em que toda essa discussão passe pela ampla participação social. Tá certo então, secretário. Muito obrigada pela sua participação aqui no NBR Entrevista. Eu que agradeço. Bem, outras informações então sobre esse tema no site do Ministério da Justiça. E se você quiser rever essa entrevista, é só acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal.